Bom dia para todos amigos, sou Catarina Souza e hoje nós vamos falar sobre ansiedade, porque esse problema fica mais global agora e muitas pessoas tem esse problema, infelizmente começou quando a internet ficou mais global para nós e todo mundo pode usar as redes sociais e quando nós pegamos muito tempo lá, olhamos para as notícias lá e passamos tempo para nada útil na nossa vida, realmente, quando nós olhamos para as fotos dos amigos das pessoas que nós seguimos nas redes sociais ou vídeos sobre nada de útil Nós pegamos alguma doença, tipo de ansiedade e esse problema é muito difícil, eu quero falar sobre isso hoje e no primeiro nós vamos falar como funciona o nosso cérebro Nós somos tipo de animais, né? E quando um animal tem algum problema na natureza, quando alguém quer comer ele e nesse tempo ele tem uma ansiedade para salvar a vida dele, ele está com medo e essa ansiedade é muito bem para salvar a vida, né? Mas quando nós não temos algum problema assim, ninguém quer nos matar ou comer e nós deitamos na cama, olhamos no celular e temos algum problema por exemplo, não podemos dormir a noite inteira e nós sabemos que temos algum tipo de medo ou atrapalhar alguma coisa mas não sabemos o que aconteceu porque não aconteceu nada e não podemos entender o que está acontecendo conosco e isso é necessário de recuperar mas antes de ir para o doutor e antes de pegar algum remédio nós podemos tentar trabalhar com o nosso cérebro porque isso é trabalho psicológico também por que nós temos ansiedade? é porque o nosso cérebro lembra as coisas mais melhor na nossa vida para ir lá de novo e as coisas mais pior para ir no outro lado e não encontrar essa situação de novo ou nós sabemos sobre as coisas ruins, crime, incêndios e outras situações para salvar a nossa vida é um tipo de instinto de animal, né? então quando nós ficamos numa situação tranquila e pensamos essas coisas ruins que podem acontecer conosco não é uma coisa boa e precisamos trabalhar com isso claro que pode dizer a situação assim que nós já ficamos numa situação e estamos com medo de voltar com essa coisa que aconteceu conosco mas isso pode acontecer e pode não acontecer de novo essa é a vida nossa e pode acontecer qualquer coisa mas nós precisamos colocar a nossa atenção para a situação que nós ficamos agora para ficar mais adequado para ficar mais adequado nessa situação e se sentir mais adequado e não preocupar de das coisas que não acontecem nesse momento que nós ficamos porque nós precisamos de cuidar dos nossos nervos e nós temos vários momentos que podemos fazer quando temos essa ansiedade nós precisamos fazer as coisas que nós precisamos fazer no dia do dia Tipo, trabalhar muito bem, de trabalhar na terra, fazer exercício físico muito bem Nós precisamos de se sentir que nós podemos controlar a situação E ajuda muito limpar a casa, jogar no lixo que nós não usamos e fazer tudo no ordem E também quando nós temos uma ansiedade muito bem de imaginar que nós somos adultos E no mesmo tempo nós somos crianças E só precisamos explicar para nós pequenos Se você fala com uma criança, assim, precisa explicar, tipo, calma, está tudo bem Olha que situação bem, agora nós vamos deitar, vamos dormir O cobertor está calor, está tudo tranquilo, acontece nada ruim Nós vamos de ir para esse lugar, vai acontecer essa coisa Uma mulher vai chegar, essa boa, vai falar com você, tudo vai acontecer muito bem Qualquer situação você pode falar assim com você mesmo E tentar acalmar a sua criança que está vivendo dentro de você durante toda a sua vida E falar com você mesmo dessa maneira ajuda muito a se acalmar, se explicar Se você tem medo, mas você entende que não vai acontecer alguma coisa ruim, só você tem esse medo E quando você não pode dormir, vai ajudar também Porque nós precisamos de conseguir comunicar com essa parte de nós Que está conosco no tempo quando nós iremos com as crianças E você precisa olhar na situação que está acontecendo Porque geralmente nós vivemos num lugar tranquilo, dia do dia, acontece nada ruim Nós precisamos cada dia pensar sobre a situação que nós ficamos E nós temos uma casa, temos uma comida, temos amigos e família Temos todas as coisas que nos ajudam e precisamos pensar isso e vai diminuir a nossa ansiedade Eu peço desculpas para vocês que eu esqueço todas as palavras depois de covid ainda não Eu recupero no meu cérebro e recupero no meu cérebro esses neurônios Mas eu preciso treinar o meu português e preciso falar com vocês E preciso dizer as coisas que eu estudei para vocês Que ajudaram para mim, pode ser, eu espero que vai ajudar para vocês Então nós falamos no vídeo próximo Eu adoro de falar com vocês Espero que vamos falar as coisas logo de novo E vou ficar com saudades de vocês esse período do nosso encontro próximo E eu desejo para vocês tudo de bom E tchau de coração